Bora, meu povo! Estamos aqui no Cash Futebol Clube nessa temporada aqui no Rio de Janeiro e hoje a gente vai conversar com uma personalidade, um cara que teve 26 anos de carreira de futebol, mas que quase não entrou em campo e tem muitas histórias para contar de futebol, de extracampo, enfim, fica ligado que você vai saber de tudo agora aqui no Cash FC. Vamos seguir então aqui para apresentar nosso convidado de hoje, nosso convidado que é meu chará de sobrenome inclusive, estou aqui com Carlos Henrique Raposo, mas se eu falar assim pouca gente conhece. Ninguém conhece. Ninguém conhece, né? Ninguém conhece. Agora se eu disser que estou aqui com o Kaiser, aí todo mundo sabe quem é, né, Kaiser? Só tem dois, né? Beckenbauer e eu, né? Caso aberto, eu ia dizer que ele só tinha... Era o único cara no mundo que tinha dois amigos, Kaiser. Beckenbauer e eu. Mas queria, antes de tudo, agradecer a você, Chiquinho. Pô, gente que agradece a tua presença aqui, cara. Chiquinho estava no carro com o Ricardo Rocha, que é uma pessoa especial na minha vida e falou para mim, vem dar um papo, conversa com os caras, com o programa deles. E eu não pensei duas vezes, eu saí do hospital recentemente, eu operei o quadril, mas estamos aí e o Ricardo falou, pô, abre o jogo. Falei, então, se é para abrir o jogo. Mas tem uma moça aqui atrás, estou constrangido. Falei para ela que ela vai ficar de cabelo em pé, mas o problema dela, ela está no lugar errado na hora errada. Primeiro de tudo, de onde veio esse apelido aí? De onde veio esse Kaiser? Não, porque quando eu comecei a jogar futebol no aterro, né? No aterro do Flamengo. Aí, a rapaziada botou o apelido de Beckenbauer, só que o QI da rapaziada é meio baixo. Aí descobriram que o apelido do Beckenbauer era Kaiser, aí começaram a me chamar de Kaiser e ficou Carlos Kaiser. Tanto que até hoje, quando eu chego num lugar, eu falo, pô, Carlos Kaiser, eu falo, não, porque eu mostro meu documento, o nego fica assim, olhando. Aí ficou Carlos Kaiser, desde os 10 anos. Eu comecei no Dente de Leite do Botafogo. E aí, esse apelido é o que todo mundo hoje te conhece, né? Kaiser. Tô, pô, é o... Foi eternizado, né? É, até no filme é Kaiser também, né? É um documentário que está na Amazon Prime Internacional, na Globoplay. E depois, pela primeira vez, eu vou mostrar num programa o livro, entendeu? Que está na Europa e nos Estados Unidos. Vamos mostrar agora. Olha aqui o livro, ó. O jogador que não queria ser jogador. É, Rob Smith, né? Que escreveu. É, é o mesmo cara que escreveu o livro do Nick Lauda e ele é escritor do The Guardian. Quem produziu tudo foi a BBC de Londres, né? Olha aí, Kaiser. No Brasil ainda não tem, né? Não, só na Europa e nos Estados Unidos. Na Europa e nos Estados Unidos. The greatest football never plays football. É o jogador que não queria ser jogador. Que nunca jogou, né? O maior jogador que nunca jogou. E aqui está, pô, tudo em inglês. É tanto que está a camisa do primeiro time que eu joguei, que é o Botafogo. Sim. Porque meu pai era o Botafogo e é o time que eu torço. Aqui tem algumas imagens, né? Tem várias imagens. A gente vai mostrar aqui. Depois a gente vai mostrar durante o programa, colocar essas imagens aqui que estão presentes nesse livro. Tem aqui também as carteirinhas, né? É, tudo. De atleta e tal. É, os times que eu passei. Mas vem cá, vou deixar aqui para ficar, para o povo ver aqui, para o povo olhar também o livro em homenagem aqui à história do Kaiser. Você falou que começou no Botafogo pequeno, né? Antes eu queria... Dente de leite. Antes eu queria oferecer esse programa, né? Para o meu trabalho atual, porque eu sou personal trainer. Certo. E a minha última campeã de wellness. Wellness é a mulher que malha sem ser marombeira, que é Paula Cavalcante. E há três atletas que, por medo de se expor, até hoje não subiram no palco, que é Fernanda Ciborgue, Val de Roraima e a Bola da Vez, que é lá de Campinas, que é a Kátia, que é uma pessoa que está segurando um pouco minha onda aí, junto com o psicólogo. Bom, deixa você agradecer ou oferecer o programa. Deixa eu agradecer também aqui ao Zoom Bistrô, que é onde a gente está gravando esse programa aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Ele fica dentro do hotel do Promenade Linkstay. Agradecer a toda a galera aqui pela receptividade, por abrir esse espaço para a gente gravar esse programa aqui. Não, eu agradecer ao garçom que me atendeu ali, e a moça também. Está ali, ó. Aí, obrigado, tá? Muito obrigado. E aí, fala um pouquinho agora da tua carreira. Vamos lá. Por que você não jogava? O que é que passava na tua cabeça? Pessoal, minha família me pega no meu pé, cara, eu falo que é verdade. Eu não fui adotado, eu fui roubado. Eu não sei quem era a minha mãe. E assim? É. Em sete dias de nascido, uma senhora me pegou e me roubou da minha mãe verdadeira. Entendeu? E eu peguei a época do passe. Hoje é direito federativo. Se eu sou procurador do seu filho, vale por um ano. A lei do passe, minha mãe me vendeu para um empresário, ele botou uma multa recisória milionária e eu passei a vida toda na mão dele. Só que eu nunca tive pinta de jogador de futebol. Entendeu? Eu sempre tive pinta de craque. Entendeu? É. Rivaldo, Garrincha, Toninho, esses caras são monstros. Mas se você olhar para os caras, tu não diz que os caras eram jogadores de futebol. Eu não. Eu nunca fiz um teste na vida. Um teste. Sempre chegou e jogou. Não, não tinha essa. Os caras não queriam ver VHS, que na minha época era VHS, não era DVD. Era fita que... Não, eram duas, três embaixadas que os caras contratam. Entendeu? E tinha vários fatores que, a gente vai falar no decorrer do programa, que me seguravam. Os jogadores sempre me seguravam. Todo time que eu fui, os jogadores todos falavam, não, ele não vai embora, ele não vai embora, não vai embora. Agora eu fui fornecedor de matéria-prima que mais os jogadores gostam, os dirigentes e jornalistas, hein? Mas vem cá. E por que que você não... Porra, se você estava no clube, 26 anos de carreira, por que que você não jogava? Não, porque 80% do meu salário ficava com empresário e com essa senhora e eu com 20. É que nem você trabalhar, ganhar 100 reais e eu ficar com 80 e você com 20 reais. Porra, vai trabalhar. Nem eu. Mas você nunca iria. Não. Aí eu perdi o encanto, com 13 anos, que eu não tomei ciência disso tudo. Aí eu falei, eu não vou jogar. Eu falei para o empresário, ele falou, eu não vou jogar. Aí você tem um contrato, eu falei, tudo bem, vai me botar nos clubes. Todo clube que eu for, eu vou aprontar. Tanto que teve agora, recentemente, um programa que Dejaí participou. E Dejaí falou... Dejaí é um cara, assim, extremamente gaiato, sempre foi. E ele foi no programa, ele foi de coração aberto. Eu fazia tudo errado, cara. Quando a bola estava na direita, com o próprio Ricardo Rocha falar isso no segundo programa que eu fui na minha vida, que foi no Esporte Espetacular, eu me escondia do jogo. O que é na expressão da bola é eu correr errado. Entendeu? Eu não queria ser jogador de futebol. Aí Dejaí confirma que passou duas vezes comigo no Botafogo e uma vez no Fluminense. O cara é monstro. É como o Alex, um cara que merecia mais uma oportunidade de jogar futebol. E deu um pulo tremendo agora no TikTok. Ele falando que eu aprontava e a história de chegar em boate e me confundirem com o Renato. Eu agradeço a Deus me confundirem com o Renato. Eu acho que se me confundisse com o Ronaldo Fenômeno e com o Ronaldinho Gaúcho. Aí a casa caiu. Ser confundido com o Galã e morre. É bom, né? Então, por conta dessa situação, você nunca se interessou em, digamos assim, se desenvolver como jogador. Mas você aproveitou muito dessa coisa de ser jogador. Rodrigo, eu estava no programa da TV Cultura com o Flávio Parado, eu, Miller e Ivan Peta. Entrou o Ernesto Paulo. O Ernesto Paulo queria me convocar para a seleção e eu recusei. Isso está, é só você buscar o programa na internet, você vai ver. Ele entra no meio do programa e ele fala que quis me convocar. Pediu que eu só jogasse três jogos no América, que eu seria convocado. E eu não quis, porque ele não ia convocar o Renato. Ele tinha ingresia com o Renato. Falei, pô, se tu não vai convocar o cara que joga dez milhões de vezes, mais do que eu, não é a mim que você vai convocar. Entendeu? E eu, cara, eu era o anjo da guarda de jogador de futebol. Entendeu? Muitos jogadores de futebol, chegou a seleção, eu empurrei muita sujeira por debaixo do tapete. Eu falava com o Chiquinho, nos bastidores, sobre isso. Muita coisa que acontecia com o jogador, era eu, eu botava a minha cara na frente e assumia. Entendeu? E por isso os caras nunca quiseram deixar eu sair dos clubes. E meu pai e meu irmão, Renato Portaluppi, na qual, se eu estou vivo, eu agradeço a ele e a mulher dele, Maristela. Pavaresco. E são duas pessoas assim. Entre Renato, meu pai e minha mãe, é Renato sempre. Renato é tudo para mim. Você criou uma relação muito próxima com ele, né? Até porque você parecia, assim, na época com ele, na época do... Eu estou te falando a expressão correta. Se eu estou vivo, de 2019, quando eu entrei no hospital para fazer a minha primeira cirurgia, e até agora eu devo a Renato Portaluppi e Maristela, esposa dele, mulher dele, o alicerce da vida dele. Entendeu? São meus anjos da guarda. Tanto que, para mim, a data mais importante hoje é 9 de setembro, que é o dia do aniversário dele e do neto também, né? E vem cá, você fez cirurgia no quadril? Não, a cirurgia do quadril foi a última. A última agora. Foi a última agora, porque operei hérnia, isso tudo em função de pegar muito peso, três hemorróidas internas, uma externa. Fiquei 11 meses de sonda com problema na próstata, entendeu? Eu operei a vista esquerda sete vezes para colocar a retina no lugar, ela não voltou, vamos fazer mais outra cirurgia agora. Pô, isso, acho que o hospital, desde 2019, eu saí do hospital dia 4 de julho. Aí o primeiro programa que me ligou, eu falo, pô, foi quando o Chiquinho, junto com o Ricardo Rocha, me ligaram e falaram, pô, vem aí, eu falei, vamos. Entendeu? Obrigado. Estou fazendo a fisioterapia ainda. Obrigado por ter vindo, pô. Não, obrigado por ter sido convidado. Entendeu? E, pô, vem cá. Essa história com o Renato Gaúcho, essa não, tem muitas histórias com o Renato Gaúcho. Não, tem muitas que... E, pô, você, assim, você parecia um Renato, né, assim, muita gente confundia você. É, mas nós três, né? Eu, ele e o Luiz Carlos Gaúcho, que faleceu, foi uma das maiores perdas para mim e para o Renato, que é casado com a ex-atriz Inês Galvão. Então, nós três, porra, se Nero botou fogo em Roma, a gente botou fogo no Brasil todo. E como era essa história aí de... da turma confundir vocês? Mas, às vezes, tem cara que quer pegar a calculadora para saber quantas mulheres que a gente pegou. Mas, porra, que nego conhece uma moça, pega, leva para jantar, não sei o quê. A gente não tinha essa, entendeu? Era banheiro, era atrás da porta, entendeu? Lixeira, não tem esse negócio de romance, entendeu? Porque romance compra um livro, entendeu? É que amigo compra um cachorro. Pô, e, assim... Eu sou vivo três vezes, eu tentei três vezes, sabe? Virar um cara de família, um cara... E Deus não me deu essa oportunidade, mas sem revolta, sem grilo, entendeu? Acho que era o destino, perdi dois filhos, entendeu? Um foi no terremoto do México, eu tinha 16 anos para 17, engravidei a filha do prefeito, por isso que eu fiquei no Puebla, que eu estava doido para vir embora. Aí, nós saímos do hotel, deixamos o garoto junto com a babá no hotel, houve o terremoto, o hotel caiu, a gente volta, o garoto morreu, o outro jogava no Americano de Campos, trabalhava no Banco do Brasil, um assalto ao banco, o polícia trocou tiro com o bandido, pegou nele e morreu. Mas eu acho que são carmas, na minha ética, ótica, né? Porque eu não tenho religião, entendeu? Eu sou budista, tem gente que pensa que Buda é Deus, Buda foi um pregador. Tanto que um dia eu saí com a moça e ela, pô, como é que você é dessa religião Buda japonês? Eu falei, pô, minha filha, pelo amor de Deus, que japonês, Buda é indiano, pô. E, pô, eu falo que jogador de futebol é pouco desprovido de cultura. Pô, a mulher fala que o cara que Buda foi japonês, aí eu já dei uma broxada, né? Eu falei, pô, pede o táxi e sai embora, pelo amor de Deus. Mas, essa aparência tua, especialmente com o Renato, e especialmente no Rio de Janeiro, fazia com que você conseguisse ter acesso a muita coisa, né? Não, que se conhece em 1983. E ele levava isso muito de boa, né? Não, e muita gente, porra, que esse cara tira onda, não sei o quê. Eu nunca dizia que era ele, que eu era ele. Nem eu que chegava em mim e falava, porra... Não, mas tem o episódio do filme, você diz que era ele pra entrar na boate, né? Era ele. O cara chega em mim, o porteiro fala, Oi, Renato, boa noite. Aí, meu Zasponi, entendeu? Assessor de porra nenhuma, me cutuca, fica quieto, aí eu entro. Nessa que eu tô lá dentro. A gente tava em Búzios. A gente tinha sido convidada pra inauguração da boate. E o fuso horário de Búzios é diferente. Chiquinho tá indo pra lá agora. A noitada começa meia-noite, uma hora, e acaba meio-dia. Ele tava na casa dele, com o Dejaí, com o Paulo Roberto, com todo mundo, e disse que não ia. A boate era no centro. E a gente tava em Jeribá, que é a casa dele. Aí ele falou, não vou, não vou. Pô, me dê, pô, minha mulher tá aí, não sei o quê. Eu falei, tem certeza que você não vai? Ele falou, tem, então tá bom. Eu peguei e fui. Você falou com ele antes? Falei com ele. Eu perguntei, você não vai? O cara convidou você pra inauguração. Convidou a gente na praia hoje. Não, não, tô aqui tomando todo. Vai pra gente. Vou pro centro fazer o quê? Pegar um trânsito horroroso. E eu falei, tá bom, então eu não vou. Aí quando eu chego na porta, o porteiro fala, eu sou o Renato, tudo bem? Aí o meu zaspone me deu uma cutucada, falou, não, fica quieto, cala a boca. Aí eu entrei. Nessa que eu entrei, três horas depois, chega Dejaí, Paulo Roberto, lateral direito, Gaúcho, Renato. Aí o Renato falou, pô, o porteiro sou eu, Renato. Aí ele foi barrado. Aí o cara falou, pô, Renato, você já tá aí dentro. Mas como que eu já tô aí dentro? Posso dar uma olhadinha no Renato? Aí ele abre a porta. Aí quando ele vê, os caras, pô, e quem é que tá aí? Quem é que é Renato? Aí ele falou, não, é Kaiser. Deixa ele chegar em casa que ele vai ver como é que fica. Mas não falou nada, entendeu? Ele não tava nem aí. Ele entrou, né? Ele entrou? Entrou depois, entendeu? Mas aí eu já vi o dono da boate, eu falei, pô, acho que o seu segurança confundiu a gente lá. Não, mas ficou tudo bem. Aí ele chegou, quando chegou, já tinha 30 virgens já em volta da mesa. Eu falei, ó, tá vendo? Já chegou com meio caminho andado aí. Então, sempre acontecia essa história então, né? Era uma coisa muito frequente. Sempre. De você entrar nos cantos e ir nos cantos. Não, e ele chegar pra Maristela, deu pra falar pra ela, pô, vi teu marido em tal lugar. Ele chegar, não, que era eu, que era Kaiser. E aí ela fala, eu? Tá bom, tá falando que era eu. Deixa que era eu. Pô, várias vezes, pô. Jogou na minha conta também. Mas tranquilo. É um cara que... Eu não gosto desse cara, entendeu? Sabe? Eu acho que espiritualmente, cara, acho que em outra encarnação a gente foi... A gente foi irmão mesmo, entendeu? Porque eu não vivo na praia onde ele vai. A gente se fala no telefone. E aí, se a gente tiver que se encontrar, entendeu? Mas nada de ficar, sabe? De puxar saquismo, entendeu? Ele não gosta disso. Amizade mesmo, né? É. E é um cara que faz tudo por mim, cara. Se eu tô vivo, eu devo o cara. Pô. E é uma história que começou... Quando é que você conheceu ele, assim? Conheci em 1983, o falecido Maninho Bicheiro. Tinha uma rede de futebol em frente à rua Miguel Lemos. Ele tava no Hotel Otton. Aí o Maninho falou, pô, aí. Isso aí é que é teu xará aqui no Rio. Aí ele é, você que é o Kaiser? Ele falou, é. Aí ele falou, pô, e ele tava na concentração pro Grêmio jogar. Justamente contra o Flamengo. Aí ele falou, pô, vou jogar. Quer ir ver o jogo? Eu falei, pode ser. Pô, então vamos lá no hotel, quando eu sair daqui, pego o ingresso. E depois faz jantar na churrascaria Porcão, porque ele era patrocinado pelo Porcão. É. Aí eu falei assim, tu vai me proporcionar isso tudo? Ele falou, claro. Eu falei, então tá bom. Vou levar três aeroportos pra você. Ah, é, meu irmão. Quando ele chegou na churrascaria, que eu cheguei com... Nem cheguei com três aviões, mas cheguei com três aeroportos. De parar o trânsito. Aí ele falou, meu irmão, a partir de hoje, tu não desgruda mais de mim. E assim foi, cara. E até hoje... Vocês tinham essa amizade legal. Não, mas não é só com ele. É um que eu vou falar no final, que é Ricardo Rocha, é Tato, é Alexandre Tô. Não tem um jogador pra falar mal de mim, cara. Entendeu? A tua tática também era muito essa, porque você treinava, treinava, mas não jogava. Não, não tinha ressonância, era tua palavra contra mim. Se fosse médico, era uma palavra contra mim. Eu dizia que estava machucado, entendeu? E eu só joguei pra... Dizia que estava sentindo dor, tal. É, alguma coisa acontecia, entendeu? E cada... E as moças pensavam que o cara era milionário, porque no final de semana os caras concentravam e mandavam eu levar o carro pra lavar, não sei o que. Um dia eu estava com a BMW, um dia eu estava com a Mercedes, mas eu só tinha uma 350. Eu não gosto de carro, eu gostava de moto. Entendeu? Entendi. Cada hora eu com o carrão, eu me olhava, pô, pra que você mente que você não tem carro? Pô, mas o carro não é meu, minha filha. O carro é do amigo. Pô, cada dia tu está com o carrão Mitsubishi e tudo mais, mas não é meu, é dos caras. Mas eu achava que era meu. Você conquistava os caras, né? Amizade dos caras, tal. Não, confiança, cara. E você ia ficando no clube, né? Não, eu... Pô, vinha uma conta, 9.999 centavos. Cara, eu vinha com 10 centavos de troco, mandava o garçom acender a luzinha, mostrava pra eles, pra... Quem tinha muito numa boate chamada Estúdio C, e tinha uma rivalidade muito grande o time do Flamengo com o Fluminense. Eu era amigo de todo mundo. Então, cara, eu nunca fui desonesto, ninguém nunca vai chegar pra você e falar, ó, Kaiser, passou cheque sem fundo, lesou fulano, lesou... Se eu prejudiquei alguém, cara, foi a mim mesmo. Porque eu tive as maiores oportunidades da minha vida. Pô, mas pra ganhar 20%, porra... Não dava, né? Não dava. Não dava. Pô, conta como é que foi essa tua passagem no Bangu. Porque o Bangu é um clube, né, que na tua época tinha o Castor de Andrade. É, a gente foi vice-campeão brasileiro. Vice-campeão brasileiro, era um time muito forte, mas era um time do Castor de Andrade, né, que tinha toda essa história do bicho por trás e tal, e era um cara muito poderoso, né? E como é que você conseguia não jogar, treinar, fazer contrato, esticar contrato? Quanto tempo você ficou lá? Pô, cara, eu... Eu devo ter ficado... Eu cheguei uma vez, mas aí o Ajaxi me pediu de volta. Eu fiquei 12 anos pertencendo ao Ajaxi. Gazelec, Futebol Clube e Ajaxiô. O Gazelec acabou. Aí houve uma união do Gazelec com o Olympique Ajaxiô e fizeram o Athletic Ajaxiô, onde jogou Marcelinho Carioca e André Luiz, lá atrás da esquerda, que foi do São Paulo e da seleção. Aí eu vim emprestar do Bangu uma vez, foi quando dentro tinha vindo pro Bangu também, só que os caras me pediram de volta e depois o doutor Castor me trouxe de volta. Aí teve um jogo, cara. Teve uma noite que eu tava numa boate chamada Calígula, em Panela. Não tinha celular. Aí ligam pra boate, falam, era o Moisés treinador falecido que jogou no Vasco. Aí me descobre, eu falei, pô, como é que tu me descobriu aqui, cara? São 4 horas da manhã. O que que tu quer? Eu falei, eu sei que o treinador. Ele falou, ó, o homem quer você no banco amanhã. Eu falei, mas são 4 horas da manhã. Ele falou, não, só vou deixar você no banco só, relaxa. Eu vou chegar na concentração 11 horas da manhã, meio-dia. Ele falou, não. De virote, né? Não, virado. Apesar que eu nunca, eu não bebia, meu vício era outro. Aí, chegou na concentração, os caras estão acordando. E Bangu, qualquer semelhança com o inferno, era coincidência, cara. Pô, é 45 graus a sombra. É quente demais, cara. Aí, vamos pro jogo. O cara é encostado, literalmente, eu tô encostado assim no banco, assim, vendo o jogo. Aí, era contra Curitiba. Aí, 5 minutos, Curitiba 1x0. 8 minutos, Curitiba 2x0. Aí, não tinha celular, tocou o act-talk do Moisés. Bota o Kaiser. Eu falei, pronto. Aí, o Moisés vira pra mim, ó, o homem tá mandando tu entrar. Eu falei, a gente combinou que eu não ia entrar. Não, mas entre o meu, na reta e o teu, vai o teu. Aí, eu falei, é? Aí, o feio começa a aquecer e nego atrás do alambrado, cabeludo, viado, não sei o quê. Eu falei, é agora? Aí, eu pego um pulo alambrado, brilho com a torcida. Aí, sou expulso antes de entrar em campo. Aí, eu falei, putz, dessa eu me livrei. Aí, a ficha começa a rolar. Aí, eu fui pro vestiário. Aí, o bangu perdeu e aí entra o doutor Castor. Aí, os caras, Palmieri, Maculo, os caras falaram, hoje tu tá morto, o homem vai te matar. E ele já veio, ele não, ele não, ele não dizia que ia te matar, ele te matava rindo mesmo. Entendeu? Esse documentário que fizeram da vida dele, tem muita gente que fala dele, queria ver se ele fosse vivo, o que você ia falar. E a BBC não me liberou pra falar no documentário. Eu, quem tem mais história do doutor Castor, sou eu. Entendeu? E eu não era os craques do time. Os craques do time de 85 eram Mauro Galvão, Marinho, Paulinho Criciúma, entendeu? Rubens Feijão. Aí, cara, quando ele vem assim, eu tô sentado, eu falei, pô, tô morto. Aí ele vem, quando ele se aproxima, eu levanto e falo, pô, doutor, meu pai já tinha falecido. Eu falei, Deus me deu um pai e levou. E Deus me deu outro pai. Aí é horrível tu tá ouvindo que o seu pai faz falcatrua, que o seu pai mata pessoas, não sei o quê. Aí a torcida atrás, a adversária falando isso, eu não aguentei, fiz o que eu fiz, prejudiquei o time, é o senhor. Sei que o senhor tá extremamente magoado comigo, então eu só faço só achar que deve. Entendeu? Sei que o senhor não pensa duas vezes mesmo. Meu contrato acaba daqui a 15 dias, se eu me mando embora ou me manda pro raio que o parta. Aí ele pega, como todo mafioso, segura minha cabeça aqui, dá um beijo aqui, outro aqui, chama o supervisor, fala, pô, dobra o salário do cais, renova por mais seis meses. Aí o time, não, como é que pode isso? Não vou jogar mais. Eu falei, o que você falou? Eu falei, pô, eu sou mistério, mistério, é que faz o truque e conta. Aí passaram, cara, minhas histórias, minha vida, eu joguei até os 41, eu tô com 59. Cara, só vieram à tona agora, entendeu? 20 anos depois que eu parei, porque eu tinha todo mundo, sabe? Eu conquistava todo mundo, entendeu? Jornalista, presidente de clube, jogadores, entendeu? Eu era importante pro grupo. Aí nenhum treinador ia te tirar, né? Não, não era importante pra torcida. Torcida, pô, tem muita torcida magoada, entendeu? Que eu podia ter dado mais de mim pelos clubes que eu passei. Mas eu mantinha aquela união de todo mundo, sabe? Eu botava as pessoas pra cima. Teve uma, eu tava no América, teve um jogo América e Flamengo, e o time todo falou que não ia jogar, porque o salário tava atrasado. Aí eu fui numa empresa antiga de marca de relógio chamada Waterproof, e o cara garantiu o bicho pra aquele jogo, pro time todo, e o time jogou. Aí os caras, o Antônio Tavares era o dirigente, pô, vou mandar a Kaiser embora. Falei, como manda os caras com o Valtinho, Robson e tudo mais, como vai mandar um homem desse embora, cara? Pô, se a gente jogou hoje, agradeço a ele. E eu, o que eu mais conheço é aeroporto, hotel e banco. Sou rei de banco. É banco de sentar ali, de reserva. Jogar, campeão do mundo, campeão da Libertadores, no Independiente, ele dá um chute, Rodrigo. Ele não deu um chute. Eu era amigo do burro Tiago, me levou pro Independiente, faltava dois meses, ganhamos no Grêmio em Porto Alegre, em Alvejaneda, que é em Buenos Aires, e fomos pro Mundial, e ganhamos de 1 a 0. Aí, mas eu não, tinha outro Carlos Henrique no time, Henrique em espanhol, é sem H, que jogava. Eu só tava no meio dos 40 jogadores, tanto que, no banco, o meu treinador era Omar Pastoriz, aí o burro Tiago, faltava 10 minutos pra acabar o jogo, ele chega e corre no Omar Pastoriz, ele mandava no time, que em 86, ele era, na Copa que a Argentina ganha, era ele Maradona, e mais ninguém. Por falar nisso, você que é jornalista, qual o nome todo do Maradona? Diego Armando Maradona. Você tem certeza disso? Chiquinho, qual o nome do Maradona? Diego Armando Maradona. Tem certeza? Eu acho que é. Você aposta quanto aí? Eu acho que é. Não é? Diego Armando Maradona. Não é? Não é? Não. O nome todo do Maradona é Diego Armando Maradona Franco, que é o sobrenome da senhora mãe dele. Tanto que, quando você ligava pra ele, se você não falasse Franco, que era o código, ele desligava o telefone na sua cara. Ninguém sabe disso. Que Zico foi um monstro, mas o cara que eu tinha mais simpatia, porque o Renato me apresentou ele numa Copa América, foi com o Maradona. O Maradona era meu parceiro. A gente ia pra Bario Lógico, que tem uma boate chamada Cerebro, que ilusão de ótica parece que tu vai estar aí. Eu só era amigo de louco. Beto Tarantini, que era casalado com o Pata Vigianueva, que era uma das maiores modelos argentina. Todo time que eu passei eu só colava com o Malu, cara. Entendeu? Esse negócio é de santo. Tanto que o Chiquinho me perguntava quem foi melhor, Romário ou Zico. Pô, pra mim, foi um dos dois. Foi Edu Coimbra, que é irmão do Zico. Entendeu? E jogava em posições diferentes. Eu acho que se Romário e Zico tivessem jogado, eu acho que seria a maior dupla do mundo. Sim, vamos voltar lá pra história do Bangu, então. E como é que foi você conviver ali com o Castor? Passar todo esse tempo sem jogar? Porra, não ir pra jogo? Tá na balada final de semana? Tá na noite final de semana e o time jogando? Não, fim de semana tava seu. Tava todo dia, né? Tava todo dia, meu? Eu saia de segunda a segunda. Tá maluco. E o treino da gente era às quatro da tarde. Um calor horroroso. Aí os donos do time, os caras famosos, não tinham coragem de chegar nele e falar, pô, esse horário não dá. Aí falavam pra mim. Aí eu cheguei no doutor Castor, falei, doutor Castor, na Arábia ninguém treina quatro horas da tarde. Isso aqui é um deserto. Muda esse horário aí. Ele passou o treino da gente pra sete da noite. Aí os caras, pô, só você mesmo, não sei o quê. Falei, é, por que vocês não falaram? Botaram o meu na reta. Mas, o Bangu, tanto que tem uma matéria no Jornal dos Esportes, quando eu chego, fala, Bangu já tem seu rei, Carlos Kaiser. O nome daquele não se engana, entendeu? Era uma simpatia gratuita, como eu sou o Emílio, como o Eurico Miranda, nego que fala mal, não tem nada pra falar do doutor Eurico. Eu fui campeão brasileiro pelo Vasco 89. Tinha um jogador do clube, amigo meu, Tato, tinha ficado recentemente viúvo, e é difícil você segurar a onda quando você fica viúvo. Ele ficou com um filho pequeno, e ele falou, pô, o cara perdeu o encanto, o cara perdeu, sabe, não segurou a onda. Aí o doutor Paulo chegou pro Eurico e falou, só tem um jeito do Tato se manter equilibrado, que é trazer o grande amigo dele pra cá. mas ele vai jogar e de que? Não, ele vai cuidar da vida do Tato. Aí eu fui contratado pro Vasco, era Andrade, Zé do Carmo, Marco Antônio Boiadeiro, Quinhones, Marco Aurélio, e a gente foi em São Paulo, ganhamos de 1x0, Luiz Carlos Vim. Mas você tava no jogo? Não, eu tava no time, tava no grupo, mas eu não... Tava no grupo, mas não tava nem no banco. E eu passava 20, não, treinava todo dia, e eu passava 24 horas do dia com o Tato, até a final do campeonato. Quando chegou no final, que o Vasco foi campeão, eu chego pro Eurico e falo, a gente comemorou numa boate lá em São Paulo, o Geller, que era o Vitor Oliva, que é o ex-marido da Hortência, nós ganhamos de São Paulo de 1x0, eu chego no Eurico, agora eu falei, agora acabou, agora eu posso ir embora. Aí os caras, mas os caras não querem que você vá, eu falei, não, a minha missão era levar o time unido, e que Tato não perdesse a linha, e fosse campeão brasileiro. Vocês já foram, agora eu deixei embora. Pô, eu tenho mais de 20 títulos de campeão disso, de aquilo, sem dar um chute. Deve ter jogado mais bola do que eu. Quantos jogos você jogou? Completos? Ah, que você esteve em campo. Ah, você já... Não, completo, cara, se tiver uns 15, 20, tem muito. E tu fez gol? Ah, fiz uns 4, 5, entendeu? O cara não gosta de jogar futebol, eu queria estudar, entendeu? Mas, tudo me leva para o futebol, esse negócio, documentário, não fui eu que procurei, os caras que me descobriram. Eu já ganhei 6 festivais, de Tribeca, em Nova York, e tudo mais. Eu fujo do futebol e o futebol corre atrás de mim, entendeu? É, está aqui a prova do livro, não é? É, o filme, o documentário, o filme do Maradona, está na Amazon Prime. Eu estou na Globoplay e estou na Amazon Prime Internacional. Pô, eu estou na frente do Maradona, só você abrir a cotação agora aí, de 1 a 10, a minha cotação é 9. Quando isso, quando que eu, quem sou eu? Eu mesmo pergunto para mim, eu falo, quem sou eu para estar aqui no, sabe? Outros caras que tinham que ter filme, livro eu não tenho. Meu filme foi eleito entre os 10 filmes, dos maiores filmes do mundo, documentários do mundo sobre futebol. E eu só fiz tudo para dar errado, tudo. Fazia tudo para dar errado e parece que deu certo. Mas vem cá, aí você chegava no clube, assinava o contrato, recebia, tinha luva? Luva, tinha luva. Recebia? Recebia, claro. E o salário? Não. Não, meus contratos eram longos, mas eu era duas alegrias, quando eu chegava e quando eu ia embora. Entendeu? Só que aquilo, você quiser vender essa camisa para mim, tu não vai dizer que a camisa está furada. E eu, como eu estava te falando, eu não tinha pinta de jogador de futebol, eu tinha pinta de atleta, sacou? E eu voava, eu era o primeiro em treino físico. agora quando chegava quinta, sexta-feira, alguma coisa ia acontecer. Entendeu? Eu ia morrer a mãe de alguém, mas jogar é que eu não ia. Pô, teve um episódio no Vasco, você sempre fazia, simulava, que estava machucado, inventava uma história para não jogar. e aí os caras contrataram o pai de santo, teve isso. O pai Santana. O pai Santana, exatamente. O Eurico chega para ele e fala, pô, não gosto disso não, mas vê se tu dá um jeito aí do Caio jogar. Aí ele falou, não, vou fazer um trabalho aí. Depois ele virou muçulmano. Ele foi preparador físico na Arábia, quando voltou para o Brasil voltou muçulmano. E eu chamava ele de mestre. Aí eu falei, ele veio para mim, pô, vou te levar em um lugar aí para a gente dar um jeito nesses teus problemas aí. Aí eu falei, mestre, você já recebeu o dinheiro do trabalho para comprar o que tem que comprar? Ele falou, já. Eu falei, então guarda para o senhor. Eu não tenho nada, eu não quero jogar. Entendeu? Você vai bater um tambor para mim à toa, esquece, bate o tambor para outro. Eu não tenho nada, eu não quero jogar futebol. Mas os dirigentes sabiam disso ou só os jogadores? eu chegava e falava, eu não quero jogar, entendeu? Eu não quero jogar. E os caras insistindo, entendeu? Não, tu vai parar com isso, leva a sério, só tem três caras que me fazem jogar pelada a sério. Que é Alexandre Torres, Ricardo Rocha e Renato Gaúcho. Cara, eu não gosto, eu não gosto. Você tem medo de morrer sozinho, de não ter ninguém do teu lado? Você nasceu com quem? Tu nasceu sozinho, tu vai morrer sozinho. Mas você não acha importante, sei lá, ter alguém do teu lado, até o final, ali o cara já está mais velho, porra. Não, cara, acho que é... Assim, para mim é uma coisa... Mas eu tentei, Rodrigo, eu tentei, casei três vezes, não traí as mulheres que eu fui casado e Deus levou. Aí, teve uma quarta pessoa que eu... Eu virei santo, velho, virei santo. Ela hoje está casada com outro cara. Virei santo, 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 santo mesmo, ficamos cinco anos, ela estava no filme, ela pediu para sair do filme, os caras gravaram no nosso noivado, eu ia casar, essa mulher, era louca essa mulher, a mulher de um dia para o outro chega e fala, não quero mais, não é isso que eu quero para mim, um cara com famoso, não sei o que eu... Aí a casa caiu. Aí, esses problemas todos que eu tive, eu somatizei. Sim. Aí eu caí dentro do hospital e só saí agora e vou ter que voltar brevemente para ver o negócio da vista. Mas eu não consigo, cara, entendeu? Está dormindo de conchinha, que conchinha? Conchinha eu pego na praia, esse negócio de love story não é comigo, é meu, entendeu, cara? Vamos dar uma pausa aqui, daqui a pouquinho eu quero saber como é que foi a tua experiência também em Botafogo, nos outros clubes que você passou, como é que era a história com dirigente, com jogadores. Vamos falar agora da nossa patrocinadora máster, que é a Bete Nacional. Se liga aí no recado. Chegou a hora de falar da Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros, que é a patrocinadora máster do Cast Futebol Clube. Na Bete Nacional, você tem as melhores cotações do mercado. A Bete dos Brasileiros te entrega um saque imediato via Pix, que é muito rápido. Você vai, faz o Pix, pá, pum, está na tua conta para você aproveitar. E a plataforma da Bete, então, é a plataforma mais simples, mais intuitiva, para que você possa navegar e jogar. Inclusive, estou aqui no meu celular com a plataforma aberta. Vou te mostrar aqui um pouquinho do site da Bete Nacional. Primeiro, as modalidades esportivas para você escolher se você quer beisebol, handball, vôlei, tênis, esportes eletrônicos, basquete, futebol. E os principais jogos estão aqui em cima para você olhar e dar uma conferida, escolher a melhor opção. Eu vou entrar aqui para te mostrar um outro diferencial que a Bete Nacional tem, que é esse campinho interativo. Antes do jogo, ele dá as estatísticas dos times até aquele momento na temporada. Então, aqui, por exemplo, tem média de gols por período. Se a gente passa, tem probabilidade de vitória. Então, tem muitos detalhes, conversão de pontos, diferença de gols. São várias estatísticas que você tem antes da bola rolar e durante o jogo as estatísticas são atualizadas praticamente que instantaneamente para te dar um poder melhor de decisão na hora da aposta. Então, você está esperando o que, meu amigo? Abre tua conta na Bete Nacional. Se já tem, vai lá, faz a tua aposta, faz a tua fézinha aqui na Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros. Está aí a Bete Nacional, Bete dos Brasileiros. Vamos continuar o papo aqui com o Kaiser, Carlos Kaiser, grande figura, 26 anos de futebol e quase nenhum jogo jogado, quase nenhum gol marcado, porque não gostava do futebol. Ô, Kaiser, e como é que foi essa história no Botafogo, cara? Você chegou no Botafogo... Não, meu treinador, o treinador, o Gil. Eu fico pensando assim, porra, como é que o cara consegue ir para vários clubes sem jogar, porra? Eram os jogadores que te levavam, né? Não, essa foi... O negociava que eu tive no Botafogo, quando ele foi perder o título brasileiro em 92 para o Flamengo, o negociava que eu era apadrinhar, porque eu fui no Botafogo por causa do Renato. Mas não era. O Gil fala. No documentário, ele fala. Não, o Kaiser jogou no Botafogo porque ele era cafetão do seu Emil. E o seu Emil, para quem não sabe, ele usava uma prótese, peniana. Aí teve um... A gente estava... Só resultado ruim. Aí um... O jornalista pergunta para ele, pô, o senhor Emil, pô, o que está acontecendo? O time está em crise? Aí ele falou, pô, o jornalista, na época, que está no filme, fala, pô, já abri as gavetas, já olhei debaixo da mesa, eu não vi crise nenhuma. A crise está aqui. Porque a prótese peniana, hoje em dia, não, ela sobe, desce, você tem como manusear. Ele só vivia de bandeira em pé, entendeu? E usava as calças, acho que é legal. Então ele está aqui, a bandeira está lá em cima. Eu falava, eu fingia que eu não sabia. Pô, o senhor, eu sou... 30 anos mais... 30 anos mais novo que o senhor, eu sou com essa vitalidade, essa cabeleira linda. Que cabeleiro? O cara usava peruca. Usava peruca, pô. E isso conquistava o cara, entendeu? Aí ele falava para o Gil, o Kaiser não vai no banco. Aí o senhor Emil chegava, não vai no banco? Ah, mas ele teria... Como é que eu vou botar ele para jogar? Não, não, não. O Kaiser vai no banco, não vai nem para a arquibancada, vai para o banco, ele vai para o banco. E aí, campeão, perdemos aquele título, infelizmente, que a torcida jogou a culpa no Renato. E não tem nada a ver. Renato e Gaúcho, nós tremos, a gente era muitos amigos, e foi feito um churrasco, e a torcida do Botafogo achou que o Renato é que foi o culpado. Aquele dia, ninguém jogou nada, nós tínhamos uma seleção. Qual o título que você está falando? Título 92, que o Flamengo ganha. Sim, sim. Entendeu? Pô, nosso time é na seleção, Valdeir, Carlos Alberto Díaz. Mas teve churrasco antes do jogo? Não, a gente perdeu o primeiro jogo, aí o Gaúcho fez um churrasco na casa dele, e o Renato foi, e o Globo Esporte foi, e apareceu o Gaúcho dando uma carne na boca do Renato. Aí, o mundo caiu, a torcida do Botafogo radical. Perdeu o jogo, e está fazendo churrasco. Isso, com o cara do outro time, mas a gente era amigo, cara. Entendeu? São coisas independentes. No domingo, o couro ia comer e pronto. Aí o Flamengo, aquele time fraco, que era o Júnior e o Gaúcho, mais dois ou três, ganhou da gente. A gente estava numa tarde mal, Ricardo Cruz, meu goleiro, meu irmão, Valdeir, Carlos Alberto Santos, Carlos Alberto, ninguém jogou nada. Entendeu? Entendi. E perdemos. Fazer o quê? Nem você jogou. Nem eu joguei. Não, mas ali, aquele dia, eu fiquei triste. Como em 86 também, quando o Renato foi cortado da seleção. Todo mundo fala que o Renato, o Leandro não conseguia, conseguiu pular o muro, de tão manguaçado que ele estava. Só que não saiu da concentração, só o Renato e o Leandro. Saiu fulano, beltrano, ciclano, um montão de santos, saiu. Só que todo mundo pulou o muro. O único que não conseguia era o Leandro. Aí o Renato entrou pela porta da frente. Na hora, vamos ver o tele, só corta o Renato. Aí o Leandro, numa atitude muito nobre, no dia da viagem, fala, eu não vou. Não vou, porque o Renato foi cortado. Se eu tiver que cortar, corta nós dois. E o Telê Santana tinha prometido para o Zico, para o Sócrates, que não ia cortar o Renato. Renato no auge dele. Entendeu? O Brasil certamente teria levado aquela copa porque o Renato estava voando baixo. Entendeu? E tanto que o ídolo do Renato é o Zico. Entendeu? Pô, não tinha como a gente perder. Aí foi convocado o louco do meu amigo Josimar, que também tem uma história dele depois com o Maurício, muito engraçado. Mas, nós saímos, né? Aí o Josi tomou todas, bebeu, não sei o quê. Aí, fomos embora. O Maurício falou, pô, vamos embora. O Josi está muito encaixaçado. Mas aí o Josi acordou e falou, pô, vamos para onde? Vamos para o puteiro. A fé na Maria. Aí eu falei, aí Maurício, para onde a gente vai agora? Que puteiro? Até se vocês quiserem, tem um que fica aberto até tarde. Aqui perto. Acho que os caras merecem. Tu já conhecia, né? Não, já desde aquela época. Não, mas se quiser ir hoje, aí nós vamos. Não fica dessa de encolhe. Esconde o rabo, não. Não me bota aí. Não, não me botar, não. Estou fora, meu. Estou fora. O Josimar, bebeu mais e caiu no carro. Só que, na cabeça dele, a gente estava indo para o puteiro. Aí o Maurício falou assim, não, vamos para casa. Vamos para casa da minha mãe. Aí, levamos o Josi, chegamos lá, botamos o Josi no sofá. Aí, a mãe do Maurício fala, pô, Maurício, dá um cafezinho para ele, para ver se ele melhora. Aí a mãe do Maurício chega perto do Josi, ele fala, acorda, meu filho, acorda. Toma um cafezinho para ver se melhora. Levanta a cabecinha. Aí o Josi, porra, eles disseram que eu ia me levar para um puteiro, mas me arrumaram uma puta ruim, velha, feia. Pô, era a mãe do Maurício. Aí a casa caiu. Maurício, que isso, o Josi é minha mãe. O que tua mãe? Você falou que ele quer para o puteiro, porra. Aparece uma véia dessa, porra. Brincadeira. Não, tem cada um. Bota fogo. Antônio Clemente. Porra, estávamos desconcentrados. Eu, Paulo Roberto, irmão do Tato, e Donizete. No mesmo quarto, nós três. Aí o falecido Antônio Clemente vinha de cinco em cinco minutos cercar, bater no quarto. Não, estou aqui. A gente se concentrava no hotel lá no bairro do Flamengo. Aí eu falei, aí deu meia-noite, deu uma hora, deu duas horas. Agora esse filhado da puta não veio mais, não. Aí nós saímos. Nós três. Aí quando nós saímos, ele, cinco horas da manhã, ele está no, quando a gente entra no quarto, ele está sentado. aí mandar suspender o contrato de vocês três. Eu falei, então suspende da sua esposa também. Liga para ela agora, liga para a sua casa, vai lá, vê se ela está na sua casa. Caraca. Está doido. Aí o que você está falando? Eu falei, não estou falando nada. Se você está cuidando do rabo da gente, vai cuidar do seu. Liga para a sua casa agora. Não, não liga não, vai lá. Vê se sua esposa está em casa. Se ela estiver. Está doido, velho. Essa aí é. Não. Porque a mulher do cara era muito mais nova do que ele. Uma das esposas que ele teve. Entendeu? E ele estava preocupado comigo. E com o Paulo Roberto, Dona Isé. De outro, eu falo, amanhã a gente vai ganhar. Nós vamos jogar e vamos ganhar. Entendeu? Eu não era nem para estar aqui. Eu não vou jogar. Eu não sei para que é que o senhor me trouxe. Agora, se você está preocupado, liga para a sua casa. Ou melhor vá lá. Chega lá, vê se a sua cama está amassadinha ou está normal. Vai lá. Porra. Agora vem cá. Você falou a história aí no começo do time francês que você tinha. É o Ajácio. O Ajácio. E, porra, no filme aparece o Fabinho, não é? Não sei. que diz que você não foi. Não. Nas fotos... Não, ele... Diz que nas fotos lá que você fez foi num clube, no Rio e tal. Você conhecia ele antes do filme? Não. Os outros... Todos os caras do filme acho que você conhecia. Sim. Ele... Eu devo muito a ele. Foi ele que me levou para a Córcega. Ele era a minha esquerda. Estourou a idade dele no Fluminense. e ele foi vendido para o Ajácio. Aí ele me levou. Só que hoje, a vida dele tomou outro trajeto. Aí chegaram e ofereceram para ele R$ 1.500. para ele falar ao contrário da realidade. Tanto que, na For Fortune inglesa, dois anos antes, ele dá uma declaração que ele me levou. Então, se ele achou melhor... Se até a minha mãe não gostava de mim, se ele resolveu mudar o tino da história... Agora, Casalberto Torres fala uma coisa. Bebeto, Ricardo Rocha, Roger, você vai acreditar em dois caras que você nunca viu na vida? Mas eu não tenho nada para falar dele, não. Quero mais que ele seja feliz. Entendeu? Não ficou magoado com isso? Não. Por causa de R$ 1.500, de repente, ele estava precisando daqueles R$ 1.500. Mas por que o cara iria pagar para... Pagou porque... Se você entrevistar o diretor do filme, ele diz que é um tal de contraponto. Falei, pô, contraponto? Pô, tu me fudendo, me derrubando? Entendeu? Aí, os caras, por R$ 1.500, resolveram contar aquela história. Tanto que o outro, era meu irmão. Tanto que ele foi entrevistado num dia, ele fala que eu era o dono do time, no outro dia, oferece R$ 1.500 para ele também, ele muda a história, só você vê no filme. Ele fala que eu era o dono do clube, do time, e no outro dia fala que não. Pô, e eu que minto? O que você me perguntar, Rodrigo, eu te falo, eu nunca dei o rabo, eu nunca usei droga, nunca bebi, porque minha mãe adotiva era alcoólatra, agora, o resto, o que eu tiver feito, eu posso não citar o nome dos caras. Sim. Agora, o resto, tudo que você perguntar, eu vou te falar. Entendeu? E eu queria estudar, não queria ser jogador de futebol. Eu gostava do mundo do futebol. Entendeu? Agora, cara, eu não minto, eu namorei uma atriz pornô, Yara Morgana, é Yara Morgana, pode, tu pode, é mais fácil ser traído por uma santa, do que por uma mulher dessa. Isso aí eu concordo, não, é Yara Morgana, pode ligar pra ela agora, ela vai atender, entendeu? Pô, atriz pornô, como é que vai gravar um filme pornô? Ô, Chiquinho, me socorre aqui, Chiquinho. Não, mas eu fiz, velho. Você pergunta aqui. Não, Chiquinho me pediu e Ricardo me ordenou pra falar a verdade, então vamos falar a verdade, velho. Chiquinho, me socorre aqui, Chiquinho. Fala, Rodrigão, fala, Rodrigão. Não, pô, não. Ele falou que a primeira coisa que ele falou foi isso. Ele disse pra mim, Chiquinho, eu posso falar tudo, eu tô liberado. Eu digo, Kaiser, você é a enciclopédia do futebol, tem que falar tudo, a gente tem que saber. E ele falou que ia falar e tá falando aí. Não, você pode perguntar pra ela, tanto que tu tá num... Não, eu não... Eu não vou perguntar não, você tá falando, eu acredito, eu vou falar o quê? É mais fácil ser traído por uma santa do que por um profissional. Porque a profissional toma o teu dinheiro e vem dar pra mim, entendeu? Agora a santa não, tu pensa que a santa tá ali, a santa já meteu dez chifres na tua cabeça e tu não sabe. e eu quero primeiro agradecer a Kaiser pela participação, ele disse que Kaiser é espontâneo, né? Meus filhos adoram ele, assim, toda a turma do futebol ele é adorado, é querido por causa disso que ele é um cara espontâneo e como ele falou, é um cara que tem uma história, né? Essa história dele ela pode ser folclórica, mas é uma história e que hoje nós estamos acompanhando e percebendo a espontaneidade dele e eu queria fazer uma pergunta relacionada ao futebol, viu Kaiser? Uma pergunta importante que eu queria que você respondesse. Das três finais que você participou no grupo, a do Bangu de 85, a do Vasco de 89 e a do Botafogo de 92, qual dessas você queria ter participado, pelo menos ter ficado no banco que tem entrado no jogo? Qual dessas você acha que você teria condições de ter jogado? E a de terceiro lugar pelo América que a gente perdeu para o São Paulo. São Paulo foi para a final. Essa é em 86, né? É. Em 86. Pô, o que eu mais senti mais foi que mais me dói até hoje, cara, porque o cara é meu amigo, meu irmão, é o do Bangu, que o Ado perder aquele pênalti, sabe, foi doído para caramba. Até hoje ele sente, né? Até hoje ele cai tudo em cima dele, ele era o craque do time, tanto que ele também está no filme, ele fala a verdade, o Kaiser era o dono do time, entendeu? Ali doeu, doeu muito, Maracanã com 120 mil pessoas, Marinho fez um gol, anularam, entendeu? Marinho perdeu o filho de uma forma trágica, ele estava dando uma entrevista para o Esporte Espetacular, o filho dele se afogando na piscina, ali acabou Marinho, ele se dedicou as bebidas e as drogas e sabe. E aquele lance dele até hoje ele é comentado, aquele impedimento que... Ali a gente já fazia um azedo. Aí nego fala que se... Cara, o doutor Castor confiava tanto na gente que ele não foi procurar juiz, não foi ameaçar ninguém, que a gente era para dar uns cinco no Curitiba, entendeu? Você estava naquele jogo? Estava, estava. No banco não, né? Não, estava no grupo. Foi no grupo participando. Não, estava lá de agasalho, cheguei, desci do ônibus, perguntando, e aí o Caixa vai entrar para o Moisés? Eu falei, não sei, doutor Castor que ele entra no segundo tempo, uma opção de jogo. Foi que uma opção, uma opção de nada, estava ali, mas sentia, ali foi uma porrada. E o Bangu era mais time naquele jogo, né Caixa? O Bangu tinha mais time, né? O Bangu era seleção. Marinho, Ado, Paulinho, Adão estava? Pauli Adão? Não, Pauli Adão estava vindo no outro. Ali tinha Wagner no ataque, Rubens Feijão, Mococa. Pô, nosso time era... E o Ado quando perde o pênalti, cara, sabe? E aí as pessoas falam que, pô, Zico falou de você no filme, ele falou a verdade, cara. É um cara que levou a carreira sempre a sério e eu tenho o mesmo motivo para não ter levado. Pô, eu fui literalmente explorado. Eu, quatro horas da manhã, entregava o Jornal Globo na casa das pessoas, saia de lá e ia para o supermercado, botava a mercadoria em carro de madame, engolia a comida, ia treinar, já ganhava, hoje, o que seria dez mil reais, não via dinheiro nenhum, não era filho da pessoa que me criava, entendeu? E como você falou, você viveu a vida dos outros, né? Eu vivi a vida dos outros, tem muita história, muita história, qualquer um jogador de futebol que tu parar e trouxe aqui, ele vai contar dez mil histórias. Edmundo nunca foi bom jogador, nunca foi craque. Edmundo era monstro, velho, monstro. Quando eu estava no Vasco, ele estava subindo. Teve um coletivo, falecido, Alci Portela e o Silveira, que as segundas-feiras treinam quem não jogou o jogo todo contra os reservas e os moleques do Júnior. Edmundo estava subindo. Aí o Alci Portela vira para mim e fala, acompanha as subidas daquele, do ponto do time adversário. O nome dele, Edmundo, está subindo do Júnior. e eu falei, vou engolir esse moleque. Na primeira caneta que ele me deu, eu já falei para ele, vai para o outro lado, vai para o outro lado, vai me desempregar. Não, o cara é craque, craque. Edmundo, em 97, foi o melhor jogador do mundo. Não, é se o futebol sul-americano, cara, você viveu, você viveu. Talvez se o futebol sul-americano tivesse uma representatividade. Na Europa, no mundo, no mundo. O Chiquinho viveu, cara, ser jogador de futebol, você abre mão de muita coisa, cara. Muita coisa. De uma vida, né? na nossa época, a concentração de garoto era um galpão cheio de cama beliche, uma televisão de 12 polegadas no fundo, cheio de pederasta, entendeu? Ou você virava homem ou você virava viado, entendeu? Sabe? Os caras te davam um pé de galinha para comer, um arroz grudado. Uma vez eu perguntei para o presidente, o Charles Boré mandou em Botafogo embora, porque eu perguntei para ele. Esse arroz grudado é o quê? Para a união do grupo e o pé de galinha para melhorar o domínio de bola? Só pode. Porra, para comer isso aí eu como em casa. Estou passando fome. Aí ele mandou embora, eu fui para o Flamengo, levado pelo Júnior. Quem me levou para o Fluminense foi para a Rera. E aí? Será que esse cara jogava bola? Hoje, no ambiente que eu trabalho, um dia eles chegaram e falaram, pô, a gente vai te dar milzinho para tu jogar uma pelada com a gente. Eu te dou dois mil para tu nunca mais me chamar para jogar pelada. atrás de tua mãe que eu vou jogar com ela pelada, tua irmã. Pelo amor de Deus. Pô, tem que jogar bola, esquece. Não gosto. Entendeu? Mas vem aqui de coração aberto. Pode perguntar o que quiser. Entendeu? Eu vou dizer, o que eu fiz, fiz. Entendeu? Você se arrepende de alguma coisa que você fez nesse trajeto todo aí que você contou? Tem alguma coisa que você se arrepende? Cara, esse relacionamento que eu tive, cara. Eu acho que esse relacionamento que eu mais me apeguei eu perdi por causa do filme e do livro. Porque é uma pessoa desprovida desse negócio de fama e ela não aguentou de estar comigo nos lugares. Ela queria um cara comum. Entendeu? Isso aí foi uma porrada porque eu magoei muita gente. Eu era aquele pugilista que só batia. Entendeu? Um dia eu tomei uma porrada em uma ponta de queixo que foi forte. Eu não sabia. Eu nunca ganhei um não na vida. Uma mulher chegou para mim e falou assim não. Que não. Nunca ganhei. Entendeu? No ajácio. Nas férias a gente ganhava uma passagem de primeira classe. A moça vai ficar de cabelo em pé. Aí eu conheci os caras da companhia aérea. Eu transformava em quatro comuns. A de primeira classe eu transformava. Aí eu te conhecia na noite. Passava um dia contigo no outro. Fala. Pô. a córcega comigo. Aí a mulher como é que é? Mas é o inverno. No inverno tu não consegue botar o nariz fora de casa. Aí a mulher passava 15 dias na época que você precisava de visto para ir para a França. Aí a mulher passava 15 dias não conseguia nem sair de casa não conhecia nada por causa do enfrio que a mulher não aguentava. Aí no outro 15 dias já vinha a outra. Entendeu? E a mulher ligando para a mãe acabei de conhecer um cara o cara vai me levar para a casa dele na França que ia casar colar comigo não sei o que. É que colar não sou super bom para com isso. Minha vida cara não tem outra expressão. Eu vivi na sacanagem desde os 10 anos que eu experimentei a primeira vez com uma menina de 15 o que era sexo. Eu falei ah meu irmão é isso aí que eu quero para mim. Entendeu? E eu era doente hoje eu estou melhor. Eu saia com 3 mulheres por dia. Entendeu? Isso aí é surreal mas é uma doença psicológica isso é uma doença. Tem o vício da droga tem o vício do sexo entendeu? E eu tinha os caras que embarcavam na minha aí ferrou né? Agora pô meu pai meu irmão brincadeira o Renato nunca cantou uma mulher ele não sabe nem o que é chegar sabe? É ele que chega no lugar a mulher vem aí ele vai dava uma empurrada e mandava embora. Entendeu? A gente não sabe cantar contar história papapá que isso quem conta história é o Monteiro Lobato. Olha quem conta história boa de verdade é nosso parceiro aqui do Cast Futebol Clube que é o Jorginho Peixoto que tem um quadro massa viu Cais é chamado Mantos e memórias e ele tem vários mantos várias camisas e conta a história de cada camisa e a gente vai ver agora mais uma participação aqui do Jorginho no Cast Futebol Clube E aí galera do Cast FC Grande Raposo estamos aqui mais uma vez dessa vez para falar desse craque aqui é impossível falar de futebol e não falar da Inglaterra os fundadores do futebol eu me lembro demais que eu estava lá na Copa da Rússia e a gente obviamente todos unidos brasileiros italianos ingleses colombianos para torcer contra quem? para torcer contra a Argentina óbvio e aí a gente torcendo contra eles o inglês veio falar comigo eu disse meu amigo a gente tem que agradecer a vocês porque vocês fundaram o futebol agora agradeçam a gente também porque vocês fundaram o futebol mas a gente melhorou eles a gente fez o futebol se tornar arte isso aí é fruto da brasilidade mas essa seleção inglesa desse ano eu acho que pode dar trabalho nessa copa geração de ouro deles perderam a euro mas vão fortes demais para a copa do mundo e para contar uma história de inglaterra nessa seleção que eu tenho um carinho absurdo eu morei lá na inglaterra nos anos 2000 até 2001 e esse jogo com esse cara aqui para mim é emblemático em junho de 2001 David Beckham eu estava num pub que eu frequentava muito lá em Oxford chamado The Anchor era um pub massa ia lá tomar meus pints aquela cerveja grande de um litro de 500ml eu já estava me despedindo para voltar para o Brasil louco para chegar ao São João que eu estava vindo ali próximo do São João e fui assistir a um jogo clássico naquele ano de 2001 Grécia e Inglaterra eliminatória da copa do mundo 2x1 até os 93 do segundo tempo mas antes deixa eu dar uma rebobinada aqui eu estava lá bebendo com os amigos e queria fazer outra programação eis que a Grécia ganhando fui sair do pub chegaram os famosos hooligans na porta do pub e disseram ninguém vai sair daqui não só sai depois que a Inglaterra fizer um gol e aí voltando de novo aos 93 do segundo tempo aquela ajeitada de David Beckham essa bolinha parada do homem era mortal eis que David Beckham define a minha saída do pub tudo bem que no último minuto do jogo faz um golaço de falta e eu finalmente sou liberado pelos hooligans pra ir curtir minhas noites de despedida lá da Inglaterra não dá pra torcer pela Inglaterra porque eu torço pelo Brasil mas caso o Brasil que se Deus quiser isso não vai acontecer saia da Copa queria avisar o English Team que vocês vão ganhar um torcedor é isso Raposo valeu Copa tá chegando Copa tá chegando vamos 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 beleza aí meu parceiro Jorginho Peixoto que tá aí com a gente no Cast Futebol Clube vamos seguir o papo aqui com o Kaiser eu podia ter falado antes de trazer uma camisa pra ele é pô Jorginho é fera viu com esses mantos aí mas o manto do Kaiser tem muito você tem muitas camisas guardadas não 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 sou apegado a nada disso não entendeu quem tem muitas mas ela diz que jogou fora mas é mentira é a mãe do meu do meu filho ela guardava tudo tem troféu tem medalha não sou apegado a nada de futebol na minha casa só tem uma foto na parede que é meu falecido filho Renato e eu que ele ia ser Renato ia ser padrinho dele mas a mãe dele pra tentar me agredir deu o garoto pro irmão dela batizar mas meu filho pra todo mundo Carlos esse era registrado como Carlos Kaiser mesmo e dizer pra todo mundo que Renato era padrinho dele a única foto que tem na minha casa não tem foto de ninguém ninguém só tem eu meu falecido filho e Renato acho que tá no livro aí depois de vocês botarem na edição vamos dar uma olhada aqui pra colocar na edição pra mostrar essas essas fotos aqui dessa trajetória do Kaiser o jogador que não jogou deixa eu ver aqui o nome do filme pra galera que quiser assistir também aí tá disponível no Globoplay Globoplay e pra quem tá no exterior na Amazon Prime Internacional Kaiser o jogador de futebol que nunca jogou pô Kaiser eu cara tá aqui o livro também que ainda não tá disponível no Brasil tá na Europa e nos Estados Unidos eu queria pô agradecer muito esse aqui ó é o nosso patrocinador a Bet Nacional tá aqui de presente pra você obrigado canequinha sua também pô show pra você levar quem sabe um dia né eu faça parte desse grupo aqui ó pois tomara né não é o nome do presidente da Bet o diretor principal lá é pô tem tem o Newton tem o Natan tem o Rafael tem o Léo tem um monte de gente agradecer a a a eles o Newton o Natan e principalmente a Chiquinho que em uma conversa de um minuto o Ricardo Rocha só falou pra mim tô com um amigo meu aqui do Recife quer fazer um programa contigo com o companheiro dele Rodrigo eu não hesitei duas vezes vocês tiveram uma agenda tumultuada aí que vocês estão entrevistando gente direto esses dias aí mas eu me comprometi e vim de coração aberto se alguém se sentiu ofendido em casa é porque não guarda a verdade entendeu o que eu fiz eu fiz isso é o que eu vou continuar fazendo eu vou continuar fazendo entendeu falar de mim é fácil difícil é ser eu e obrigado ao patrocinador de vocês vou guardar com maior carinha caneca eu tenho a caneca do Jô agora vou botar essa do lado lá pô que moral que moral o cast aí junto da canequinha do Jô vai ficar show de bola olha vai uma feia lá quem não viu é só pra entrar na internet e ver boa legal demais legal demais mesmo teve algum jogador já que você teve tanta proximidade assim um jogador que você não se deu bem que não não passava ficava entalado assim pô essa pergunta aí foi foi ótima é Carlos Mose o zagueiro era a zaga era ele e Figueiredo do Flamengo é e Mose levava as coisas assim muito a sério sabe e e ele falava no coletivo né ele falava não cai pro meu lado que eu vou te rasgar vou te arrebentar não sei o que cai pro lado do teu Figueiredo do teu parceiro que pô que morreu num acidente de helicóptero com o irmão do Bebeto um acidente de avião né helicóptero e cai pra lá que eu vou te rasgar comigo teus padrinhos estão ali que meus padrinhos quer dizer Bebeto Gaúcho Leandro e Renato né cai pro outro lado cai pro outro lado mas no fundo é um cara assim maravilhoso entendeu as vezes tinha treinos que era de manhã e a tarde a gente ia pra concentração de São Conrado e quando não ia que a gente ficava na Gávea pelo menos quatro almoços ele pagou pra mim um dos maiores zagueiros que eu vi jogar e foi na minha opinião uma das injustiças da Copa de 90 que eu acho como ele acha também ele não poderia ter ficado fora já que jogaram três zagueiros jogou Ricardo Rocha Mauro Galvão e Ricardo Gomes na minha opinião na minha opinião com todo respeito não sou eu eu acho que tinha que ser Ricardo Rocha Mauro Galvão e Mose Mose era um monstro tanto que uma vez ele foi jogar na Córcega que o estádio caiu pelo Olimpíde de Marseille e eu desesperado procurando ele mas ele era um cara que ele não deixava passar não falava quer pipocar vai pipoca pro outro lado não sei o que é um cara que eu gosto que eu sei que no fundo ele se amarra na minha só que ele levava muito a sério a profissão dele e achava que eu levava na sacanagem que eu vivia através dos meus padrinhos mas não era desafeto era mais um que cobrava que eu levasse conforme tinha que ser as coisas mesmo é o único que me criticava é como o Zico me criticou também no filme que eu não podia fazer isso que eu tirava o lugar de outros caras realmente entendeu mas eu não pedia pra estar lá eu nunca pedi vem me dar o contrato pra assinar o pessoal que ia atrás exatamente entendeu se comprava um gato por lebre problema de quem compra mas nunca tive assim inimigo não tem inimigo sabe Deus deu uma vida pra cada um e ninguém se preocupa com a vida dos outros só me preocupa com a minha entendeu não quero saber de nada entendeu cuido de mim sabe e dou minha vida pela Carolina pela Maristela e pelo Renato entendeu se Deus tiver que levar alguém leva a mim em vez de levar um dos três entendeu um casal a história de vida a história de vida da Maristela e do Renato é uma das coisas mais lindas é uma história de amor entendeu as pessoas se pegam pelo prisma errado Renato Gaúcho cara o que ele faz por mim ele faz por um milhão de pessoas o que ele ajuda as pessoas é um cara de coração sacou e um cara especial na minha vida também muito especial o que ele fala eu não penso duas vezes é Ricardo Rocha Ricardo Rocha tem gente que lá de Pernambuco que o irmão dele jogava mais do que ele não sei o que se jogasse mais do que ele teria ficado no lugar dele Ricardo é um cara assim ser humano pra caraca entendeu não tenho o que falar Ricardo Rocha Alexandre Torres se esses caras gostam de mim em branco Casalberto Torres o Casalberto Torres é meu parceiro de noitada desculpa a viúva Graça a viúva Terezinha Sodré que se separou casou com a Graça o que ele e o Casalberto fizeram o Casalberto bateu muitas vezes a carteira do Pelé o que o Pelé fazia perto do Casalberto não era nada e o cara era meu amigo o maior lateral direito de todos os tempos era meu parceiro apesar da diferença de idade ele que me levou pro Flamengo segurou minha onda o Casal e nessa história né antes da gente terminar tem um lado que pô você nunca gostou como você disse de futebol o pessoal é atrás de você mas assim tem o lado profissional do futebol né porque se você como você nunca jogava você nunca teve uma valorização digamos assim pô um jogador que aparece supondo sair de um time A pra ir pra um time lá pra cima um time C que tá lá em cima você sabe o time que eu joguei não sei 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 Vasco Flamengo Fluminense você só jogou em time grande América no auge Bangu no auge Ajácio França Luletano Portugal é o Passos no Texas porque Marinho Chagas me levou o México o Ebla o Ebla mas assim eu digo em relação ao salário pô mas se me roubavam 80% do meu salário Rodrigo você não tinha pretensão nenhuma de ganhar mais pô agora o certo seria o empresário ganhar 20 e eu 80 claro pô você era explorado né é mas eu não reclamava com ninguém tava ali entendeu só que como a história veio à tona hoje eu falo a verdade sei que minha família a família da minha mãe a suposta minha mãe quando vem nessa entrevista vão falar pô você não tinha direito de falar isso da mamãe foi roubado velho você quer que eu faça o que? eu não conheço minha mãe verdadeira ela é uma senhora gaúcha que pensa que eu morri e disseram pra ela com 7 dias eu tinha morrido a vida me deu muita porrada muita 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 se você fizer um programa as porradas que o Kaiser tomou na vida eu tomei 500 porradas mas eu não sou sabe eu não sou revoltado eu não venho aqui recalcado eu não sabe eu tô sempre pra cima não boto ninguém pra baixo e todas as mulheres que passaram na minha vida se levantaram porque eu botava pra estudar arrumava emprego entendeu eu só não queria romance você é formado em você tem duas formações educação física e jornalismo que eu prometi pro Renato e pro Ricardo eu falei ó eu não vou ser jogador de futebol mas eu vou ser o melhor tanto que eu fui eleito por 5 federações o melhor coach do Brasil nas categorias wellness e models tanto que tem uma companheira que tá acompanhando aí a nossa entrevista que é uma mulher top pra malhar se ela malhar ela vira rainha de bateria entendeu mas ela não gosta de malhar a genética dela é saúde aumenta a tua autoestima era isso que eu queria fazer entendeu mas eu não treino homem eu não treino gente de idade eu só treino moleque quer ficar cavalo rainha de bateria mulher funkeira porque eu pego pesado velho minhas alunas é meia meia de perna entendeu é mulher de e no jornalismo você não não exerce não eu tenho dois programas eu tinha né wellness fitness show e papo de fitness com Kaiser certo que fala só de malhação certo mas eu não por exemplo fisiculturismo é o quarto maior esporte do mundo só que no Brasil os caras usam muito isso tem muito cara de fisiculturista no Brasil usa muito isso pra pra tio você pergunta pra um cara desse você mora com quem eu moro com o tio pô pelo amor de Deus entendeu cada um que seu cada um mas eu não eu não sabe eu não transo esse tipo de coisa entendeu os caras é tudo tanque grande torneira pequena entendeu a mulher tem que ficar preocupada contigo barrigudinho agora um cara desse um cara desse é bom pra desfilar entendeu bota do lado vai pra praia mas na hora do vamos ver quem vai dar no couro é o Chiquinho você entendeu é bom vai na praia entendeu o cara todo rasgadão não sei o que rasgado fora aqueles papos eu só como o Michel do malandro é 500 aí o tio dele chega e fala te dou 1.500 pra inverter a mão tem alguém vendo quem dá leva também eu vou ter que preparar minha mulher pra ela assistir isso aqui senão vai tá errado até pra mim também viu vou ter que preparar ela vou preparar vou preparar tá aqui ó o livro do Kaiser ainda não tem no Brasil tá gente mas tá nos Estados Unidos tá também na na Europa e a gente já falou do filme também né o documentário que foi feito sobre o Kaiser muito arretado muito massa pra você acompanhar no Globoplay também no Amazon Prime Internacional Kaiser essa grande figura folclórica lendária e verdadeira e verdadeira tudo que você falou aqui 100% verdade eu estou aqui vocês sabem eu não recebi cachê nenhum eu vim por respeito a um amigo de um amigo e eu ganhei quatro amigos ou cinco contando com a moça que tá ali entendeu que eu não vou citar o nome porque ela não me permitiu dar parabenizar a tua equipe que é excelente só que eu que faço programa que já fui a vários programas não deixa a desejar nada a ninguém você se preparou pra essa entrevista você sabe tudo da minha vida entendeu essa é a função do repórter pesquisar a vida do entrevistado e eu senti em você que você estava respaldado sobre a minha vida entendeu antes de me perguntar as coisas e agradecer Chiquinho por ter me trazido aqui e eu ter a oportunidade de falar principalmente com o povo lá de Recife um povo sofrido que tá vindo de um de um mau momento mas a vida é assim cara é um dia após o outro um dia você tá em cima um dia você tá embaixo mas vocês vocês são um povo guerreiro sim o povo pernambucano tanto que na política tanto que na política ou é o paulistano ou é o pernambucano que corre atrás dos interesses do país é quem vai pra rua que mete a cara é o pernambucano entendeu e também eu tenho uma filial lá em Pernambuco você tá falando bem demais de lá eu já tinha percebido que alguma coisa tinha né não não é quando a gente vai lá a gente tem que ter já vai com já tem já um visto marcado já Kaiser velho obrigado obrigado a você foi prazerzão valeu demais prazer obrigado até breve vai ter a segunda parte vai você é sempre bem vindo aqui toda vez que a gente vier ao Rio a gente tá vamos estar juntos tem muita história ainda pra contar eu não contei nem um texto é isso meu povo do cast Kaiser Carlos Henrique Raposo parabéns pelo sobrenome nós não somos parentes quem sabe na nossa árvore de janeiro tem que pesquisar isso aí de repente de repente o tera pior do que eu e tá aí tá no sangue tá no DNA não tem não o nome da sua esposa Ramona dona Ramona olha o DNA não tem não não tem não isso aí é come quieto você já conhece o marido que tem pelo amor de Deus isso aí isso aí se faz de morto pra comer o coveiro é melhor ter dona Ramona isso aí se faz de morto pra comer o coveiro um abraço meu povo até a próxima 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 Obrigado.